Agora temos um apelo para todos. O vencedor tem um compromisso grande com o povo da Guiné-Bissau. O povo da Guiné-Bissau espera a reconciliação, espera a estabilização do país e sonha um desenvolvimento. Esperemos que, do outro lado, vai respeitar o resultado anunciado agora pela CNE. Parabéns a todos. Parabéns aos guinenses, parabéns aos candidatos.